Hoje vamos falar sobre Gaba de Collector no Java e por que não utilizar o default, tá bom? Aqui é só um clickbait, digamos assim, mas é muito importante que a gente tenha esse conhecimento sobre qual é o default. Me chamo Tiago Bonfim e se tiverem qualquer dúvida podem colocar no chat ou me questionar no final, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o que é o Gaba de Collector, como que funciona o Gaba de Collector, se existe mais de um. A gente vai falar sobre o JVM Economics e algumas boas práticas. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer outra questãozinha. Gostaria que vocês me respondessem no chat, pode colocar A, B, C e D. Eu vou pedir uma promoção. Quantos Gaba de Collector existem? 140. 140. Se tiverem como responder no chat, por favor. Podem colocar aí a letra A, B, C, D ou letra E. Quantos Gaba de Collector vocês acham que existem? Mais na frente eu vou estar mostrando a resposta, tá bom? Não sei se está com algum delay no chat, ok? Letra A, letra B. Obrigado aí por estarem compartilhando. Quem mais quiser colocar aí o chute de vocês, ou se alguém souber exatamente qualquer resposta, quantos Gaba de Collector vocês acham que existem? 2, 3, 4, 5, mais de 5? Ok, letra E, ok, vou começar e aí mais na frente a gente responde essa questãozinha, tá bom? Então, vamos começar entendendo o que é o Gaba de Collector. Mas, antes de falar sobre o Gaba de Collector, vamos falar um pouquinho sobre Memory Leak, porque Memory Leak é muito importante de saber. Isso é uma associação, tá bom? A gente pode dizer que o Memory Leak são assassinos silenciosos devorando lentamente os recursos do sistema, até que um dia toda a aplicação é condenada. Então, basicamente, eles são vilões da nossa aplicação e a gente não quer ter o Memory Leak de forma alguma. E o Gaba de Collector vem para ajudar a resolver esse problema. E como é que faz para você evitar a Memory Leak de toda forma? Existe uma forma muito simples, que é simples. Se você não quer ter a Memory Leak, é só você não fazer nenhuma alocação na memória. Claramente, isso aqui é só uma brincadeira, porque não é possível você não fazer nenhuma instanciação de objetos. Então, é aqui onde entra o Gaba de Collector. O Gaba de Collector, ele, fazendo novamente uma associação, é como se fosse o nosso guardião, um guardião silencioso da gestão de memória. Ele percorre incansavelmente o reino da memória alocada, liberando os fragmentos esquecidos e poupando os desenvolvedores da necessidade da desalocação manual de memória. Então, ele é o nosso herói, tá bom? Novamente, ele ajuda a evitar Memory Leak, mas ele não resolve por completo. Ele está presente para garantir a desalocação de memória, para evitar que o desenvolvedor seja obrigado a fazer a desalocação manual em todos os cenários. Entretanto, como eu disse, ele não resolve todos os problemas. E aqui só uma brincadeira, not sure if Memory Leak or just many instants. Então, existem várias razões para você receber, por exemplo, um Alt of Memory Error, na qual o Gaba de Collector não consegue limpar e você está tendo Memory Leak, ou, quem sabe, muitas instantes e você não tem memória suficiente. Então, Memory Leak pode ser causado por outras questões, e aí, no caso, talvez uma má codificação, esquecer de fechar objetos, ter muitos objetos estéticos, tá bom? E, enfim, outras coisas que podem gerar Memory Leak, mas o ponto aqui que é importante estar ciente é, se você tem Memory Leak, você vai ter uma ocupação na sua memória de forma indevida, você vai ter menos memória disponível. Quanto menos memória disponível, mais lenta a sua aplicação vai ficando, ao ponto de não ter mais memória disponível e ela quebrar, gerar um erro. E o Gaba de Collector está aí para isso, para fazer essa limpeza e conseguir liberar espaço. Então, vamos falar agora como é que funciona o Gaba de Collector, tá bom? Mas antes de falar como é que funciona o Gaba de Collector, a gente tem que falar sobre a RIP, tá bom? A RIP nada mais é do que a memória do Java, tá bom? Que vai guardar os nossos objetos. E ela é dividida em três partes, tá bom? A Young Generation, Old Generation e Permanent Generation. A Young Generation, a gente, como vocês podem ver, tem o Wedding Space e o Survive Space. Vamos focar agora só na primeira parte, tá bom? No Young Generation e vamos deixar Old Generation e Permanent Generation mais para frente. Beleza? Então, vamos agora adentrar dentro da Young Generation e entender o que acontece quando a gente faz um New Object, quando a gente cria um novo objeto. Então, quando a gente faz a locação de objeto, um New Object, esse objeto, ele é criado na RIP, tá bom? Ele vai ocupar um espaço de memória na RIP, tá bom? Ele vai ocupar um espaço de memória na RIP, tá bom? E aí depois, quando o Gaba de Collector for executado novamente, ele, se não tiver nenhuma, se ele não tiver sendo referenciado, ele vai ser limpo. Então, caso contrário, caso o Gaba de Collector execute novamente e ele ainda tenha uma referência, tá bom? Ele ainda esteja sendo utilizado, ele vai para o Survive Space. E aí a gente tem dois Survive Space, o S0 e o S1. Por quê? Bem, basicamente o que acontece é o seguinte, quando o Gaba de Collector é executado a primeira vez, vai para, por exemplo, para S0, para a primeira Survive Space. E aí depois, quando o Gaba de Collector executa novamente, o objeto, caso ele ainda tenha referência, ele é envelhecido, ele vai envelhecendo. Então, ele tem uma idade, digamos assim, que é incrementada. Então, ele sai do S0 e vai para o S1. E isso vai acontecendo várias vezes. Toda vez que o Gaba de Collector é executado, verifica, tem referência? Se tem referência, vai para o Survive Space ou migra de um para o outro e nisso vai incrementando a idade. E se não tem referência, aí ele limpa da memória, tá bom? Basicamente isso, o Gaba de Collector vai executando e vai acontecendo esse processo várias vezes. até chegar a um certo ponto, que, digamos, que é aposentadoria. Então, depois que ele envelhece bastante e ele chega a uma determinada idade, nesse caso aqui, por exemplo, 8. Então, se ele sobreviver durante muito tempo, ele se aposenta, digamos assim. Ou no termo original, no termo oficial, ele é promovido, tá bom? E ele é promovido para a Old Generation. E esse, todo esse fluxo aqui, foi o fluxo da Young Generation. Então, só recapitulando de forma rápida, o objeto, quando ele é criado, ele vai para a Added Space. Depois, quando o Gaba de Collector executa novamente, se ele ainda tiver referência, ele vai para a Added Space, para a Survive Space. E ele vai movendo de um para o outro, incrementando a idade, até, finalmente, ser promovido para a Old Generation. Beleza? Tudo isso aqui, Young Generation. E a Old Generation? Será que ela é limpa? Será que também tem uma limpeza para a Old Generation? Bem, antes de eu responder essa pergunta, a gente tem que falar sobre uma coisinha também muito importante, que é o Stop the World ou STW. E, bem, o que é o Stop the World? Bem, basicamente, isso aqui significa que a aplicação por inteira, toda a execução da aplicação, ela é interrompida temporariamente. E aí, essa pausa, normalmente, é necessário para executar uma limpeza ou mapeamento completo da aplicação. Quanto maior o STW, mais latência gerada. Tá bom? Nesse caso aqui, a gente vê que tem um Stop the World de tudo. Então, tudo que está entrando é pausado para executar o Stop the World, o Gava de Collector, e depois continua. Tá bom? Nessa imagem. E, como eu disse, quanto maior o STW, mais latência gerada. E latência é algo muito importante quando a gente está falando de Gava de Collector. E o que é a latência? Bem, a latência é uma medida de quanto tempo uma única tarefa leva. Então, em outras palavras, tá bom? Tentando trazer uma referência, talvez, a jogos, a gente pode pensar na latência como, por exemplo, o lag. Então, normalmente, quando a aplicação está sobrecarregada, ela não consegue responder de forma devida. E a gente pode ter um lag ou algum problema de conexão. Então, quando a gente leva muito tempo para receber uma resposta, isso é a latência. E aqui, só uma brincadeirinha. Por que que eu perco os jogos? 99% por causa do lag e aquele 1% porque os outros jogadores são melhores do que eu. Tá bom? Então, só uma brincadeira, é claro. Nem sou muito bom. Eu acho que o gráfico ideal seria ser o oposto, no meu caso. E outro tema muito importante quando a gente está falando de latência é throughput. Tá bom? Os dois estão muito relacionados e os dois são muito importantes quando a gente está falando de Gava de Collector. E o que é o throughput? Bem, throughput é a taxa de transferência, que é uma medida de quantas tarefas um aplicativo pode manipular simultaneamente durante o período de tempo. E aqui só uma brincadeirinha porque a gente está falando de Java. Então, not sure if a slow computer or just Java. Vamos ver um pouco agora, em mais detalhes, a diferença entre latência e throughput. throughput. Beleza? Para ficar muito claro, porque isso precisa ficar muito claro, porque eu vou falar sobre latência e throughput mais na frente. E isso precisa estar claro. Então, vamos lá. throughput vai mensurar basicamente a quantidade de dado que pode ser processado em um determinado tempo. No caso aqui, por exemplo, um segundo. E a latência vai mensurar a quantidade de tempo que leva para realizar determinado processo. Então, digamos quantos segundos leva para fazer uma chamada de algum serviço e retornar. Eu comentei aqui segundo, mas, claramente, quanto menor a unidade, melhor. Tá bom? Normalmente, latência a gente está pensando em milissegundos. Vamos ver agora uma outra imagem que, novamente, é muito importante que vocês compreendam bem latência versus throughput. Tá bom? Então, nesse caso aqui, no primeiro cenário de latência, a gente pode ver que quanto maior a latência, mais tempo vai levar para enviar um arquivo. E, no caso do throughput, quanto maior o throughput, mais arquivos a gente consegue enviar ao mesmo tempo. Então, é muito importante a gente ter essa ideia de throughput e latência, que, novamente, estão muito relacionados ao Gabo de Collector. E, mais na frente, eu vou falar mais a respeito. Também cabe ao desenvolvedor, ao arquiteto, enfim, quem está pensando na solução, tentar identificar o que faz mais sentido de acordo com a aplicação. Então, se é mais importante a gente responder rapidamente ou a gente conseguir processar muitas coisas no período de tempo. Beleza? Novamente, mais na frente eu vou explicar um pouquinho e vou tentar também dar alguns exemplos de aplicações onde o throughput talvez faz mais sentido ou latência. Beleza? Então, beleza. Voltando para a pergunta. E a OutGeneration? Ela é limpa? Até agora a gente só viu o MinorGC, certo? Para a YoungGeneration. Então, agora vamos falar do MajorGC que ocorre para a OutGeneration. Trazendo aqui uma imagem da OutGeneration para o CMS, tá bom? O CMS é um dos Gabo de Collector disponíveis, que é o concurrent mark sweep. Não vou explicar muito em detalhe o CMS, mas na frente eu vou falar sobre cada um dos Gabo de Collector. Mas, basicamente, a limpeza do CMS acontece em algumas fases, sendo duas delas stop the world. Então, a primeira fase, que é a initial mark, ela é uma fase de curta pausa, onde os objetos são marcados. E essa pequena pausa, stop the world, como eu já mostrei anteriormente, vai pausar toda a aplicação, tá bom? Claramente é uma pausa muito rápida, tanto que a gente nem percebe isso. Mas é importante a gente ter isso em mente. E também a última, que é a finish mark, ela também é um stop the world. E aí ela serve para encontrar os objetos que foram perdidos durante a marcação simultânea, que é esse mark concurrent, que foi executado na fase anterior. Esse mark concurrent, ele executado de forma concorrente e ele não é stop the world, tá bom? E aí, depois disso, a limpeza, né? Ela é feita, todos os objetos que não têm referência são limpos e os que têm referência continuam na old generation, tá bom? Isso aqui eu expliquei a old generation pensando no CMS. Se a gente for pensar no G1, é um pouco diferente. Esse aqui é a heap do G1. E aqui, como vocês podem ver, já é diferente daquela heap que eu tinha mostrado anteriormente. E aqui eu estou mostrando isso porque é muito importante que vocês tenham isso em mente, que os GABA de collectors, que na verdade existe mais de um, como eu já tinha mostrado anteriormente, né? A gente tinha várias opções. Um, apenas um GABA de collector não era uma opção. Então, a gente tem mais de um. E é importante a gente ter uma noção de que eles funcionam de formas diferentes. No caso do G1, a própria locação na heap é diferente. No caso do G1, há vários espaços, várias regiões. E essas regiões podem estar old generation, survive space, add-in space. Então, cada um desses espaços pode ter um ou mais espaços. E esses espaços, eles variam, tá bom? De 1 a 32 megabytes. E pode ter até 2048 regiões. E a heap é separada dessa forma. Então, a limpeza da old generation para a heap, no caso do G1, também é diferente. E como é que funciona? Bem, é muito semelhante, tá bom? Anterior. E isso é um ponto importante porque todos eles funcionam de forma um pouco semelhante. Tá bom? A limpeza tende a funcionar de forma semelhante. A execução do GABA de collector também. Mas, todos eles vão ter alguma mudança para conseguir ter um ganho em algum ponto específico que faça sentido para o GABA de collector. Por isso que a gente tem vários, porque cada um deles tem um objetivo diferente. No caso da old generation, a gente tem três fases que são stop the words, tá bom? Que são o initial mark, o remark e o finish mark. Eu vou detalhar agora, explicar um pouquinho, porque o G1 é o default. Então, provavelmente a aplicação de vocês em produção está usando o G1. Provavelmente. Mais na frente, vou mostrar outras coisas e pode ser que não seja o G1. Mas, tentando explicar de forma detalhada, tá bom? Caramba, uma das fases. Bem, no caso da old generation, a gente tem a fase inicial de marcação. E essa primeira fase, na qual o coletor identifica objetos que estão vivos e marca esses objetos como ativos. Isso aí é crucial para as próximas etapas. E aí, essa fase, ela é stop the word. Então, para tudo. E aí, depois, acontece uma fase que não é stop the word, que é a fase de marcação de forma concorrente. E aí, nessa fase, determina todos os objetos que estão atualmente alcançáveis, vivos, nas regiões da old generation, a serem mantidos para a fase seguinte, que é a fase de remarcação. E aí, na fase de remarcação, é realizada a identificação de qualquer objeto vivo que ocorreu na fase anterior. Isso é essencial para a eficácia do G1. E isso aí é uma fase STW, stop the word. E aí, aqui é importante estar ciente que ele utiliza um algoritmo específico que é mais rápido do que o da CMS. Já dando um spoiler, o G1 veio para substituir o CMS. Então, provavelmente, vocês não estão utilizando o CMS em produção. E depois, a gente tem a fase de copying barra cleanup, que basicamente atualiza a informação dos objetos vivos e das regiões totalmente livres. Isso aí é crucial para as próximas colectas. Isso é um STW, tá bom? E aí, aqui também acontece a limpeza e a recuperação do espaço. E aí, já é uma execução concorrente, que não é STW. Então, aqui pode até levar mais tempo, não tem nenhum problema, porque não é STW. Todas essas fases, todas essas etapas que são STWs, elas têm que ser muito rápidas. Porque quanto maior for, maior será a latência que a aplicação vai ter. Tá bom? Então, todas essas fases STWs, elas tendem a ser muito rápidas. E é por isso, por exemplo, que a parte da limpeza de liberar o espaço não é STW. Ok. E a Permanent Generation? O que acontece? Será que ela é limpa? Quando é que ela é limpa? O que vocês acham? Se alguém quiser colocar aí no chat, é isso. Permanent Generation, será que também tem uma limpeza? Como é que isso funciona? E para aqueles que já conhecem, talvez possam estar não gostando do fato de estar escrito Permanent Generation, porque isso foi modificado para MetaSpace. Então, vocês, caso também não tenham entendido Permanent Generation, possam compreender o termo MetaSpace. Basicamente, isso foi alterado, tá bom? Antigamente era Permanent Generation e depois mudou para MetaSpace. Mas o que é a Permanent Generation? O que é que tem nela? Será que os objetos saem da Out Generation e vêm para a Permanent Generation? Será que existe essa promoção? Bem, não, não existe essa promoção. A Permanent Generation é destinada para MetaDados, que representam as classes, métodos, tá bom? E, como eu disse, desde o Java 8, o nome PermanGen foi substituído por MetaSpace. Ok, então, são metodados, classes, métodos, será que é limpo? Bem, esses metodados de classes são desalocados quando a classe Java correspondente, ela é descarregada. Então, quando executado o Java de Collector e essa classe Java já não tem mais nenhuma referência, ela pode ser descarregada. Caso você queira estudar mais e conhecer um pouco mais a respeito de como é que funciona isso, pode pesquisar por Unloaded Class Java de Collector. E, se você quiser configurar o MetaSpace apenas, também é possível por meio desse parâmetro. Não é uma recomendação que vocês configurem isso, tá bom? É bom estar ciente se faz sentido ou não ter esse tipo de configuração. Lá na frente eu vou falar sobre algumas boas práticas, mas se achar que é necessário, se fizer sentido para você, é possível configurar apenas esse tamanho, tá bom? Ok, vamos então novamente para aquela questão que eu havia questionado anteriormente. E aí, existe mais de um Java de Collector? Bem, a gente já viu que mais de um existe, isso aí está claro. Mas será que são dois, três, quatro, cinco ou mais de cinco? Bem, respondendo essa questão, existem mais de cinco Java de Collectors, tá bom? E agora eu vou explicar cada um deles. Então, vamos começar com o mais simples. O mais simples é o Serial DC. Serial DC, ele utiliza uma única thread para executar o Java de Collector. E por utilizar uma única thread, ele é basicamente só Stop the World, que ele vai executar só uma única thread. Então, ele vai basicamente para a aplicação. Ele é recomendado para máquinas com CPU, recomendado para máquinas com até 100 megabytes e principalmente recomendado para aplicações Client Class Machine. Então, aquela aplicação que só tem um usuário, latência provavelmente não será um problema, não há paralelismo. Então, o Serial DC é uma ótima ideia. E caso você queira utilizar, esse é o parâmetro, tá bom? Você passa esse parâmetro para a JVM e basicamente você estaria utilizando o Serial DC. Passando para o próximo, a gente tem o Paralel DC. O Paralel DC é muito semelhante ao Serial, a diferença é que ele usa multi-thread. Então, é recomendado para aplicações já de média e grande porte. Ele era o default do Cloud Cloud para versões inferiores ao Java 9. Então, se você estiver usando o Java 8, provavelmente esse é o default. e ele é recomendado para aplicações que tem foco em throughput. Lembrou novamente que eu havia comentado, throughput, latência. Se o seu foco for throughput, essa é a melhor recomendação, tá bom? E para utilizar ele, podem utilizar essa variável, beleza? Só relembrando, throughput, tá bom? É a taxa de transferência, a quantidade de pacotes que podem ser processados em uma determinada unidade de tempo, beleza? Ok, vamos então seguir. O próximo seria o CMS, o Concurrent Mark Swipe DC. Não vou falar muito a respeito dele, porque ele foi deprecated no Java 9 com o SDAP. Caso alguém queira saber em detalhes, basta procurar por o SDAP. Ele foi removido no Java 14 por o SDAP. Então, se você está usando o Java 17, não tem como mais usar o CMS, porque ele foi substituído pelo G1. E agora vamos falar então do G1. E bem, o G1, como eu já disse anteriormente, ele é o default. Ele também utiliza multithread para executar o Java de coletor. Ele é o default para versões superiores ou iguais ao Java 9. E até hoje, mesmo com o 21, ele continua sendo o default até o momento, tá bom? Até o momento, teoricamente, ele continua sendo o default. A não ser que surja algum JAP que mude isso. Eu acho extremamente pouco provável. Então, até o Java 21, ele é o default. E essa foi a JAP que explica por que ele virou o default. Mas, basicamente, de forma resumida, limitar o pause time do Gabby Collector é, em geral, mais importante do que maximizar o throughput. Então, você ter um trade-off, uma balança entre latência e throughput é mais importante do que maximizar o throughput. É basicamente isso. Então, ele é recomendado para aplicações que buscam balancear a latência e o throughput. E aí, ele é o default. Porque, em geral, esse balancear latência e throughput é mais importante do que só focar no throughput. Algumas características também. Ele evita a execução do Full GC, como uma das principais melhorias comparado a Parallel de C. Esse é a JAP, caso você queira pesquisar um pouco mais. Ele também busca minimizar a chance de memory fragmentation. E aí, para isso, ele realiza um processo de compactação. Além de possuir também um espaço especial para objetos enormes. Eu não vou entrar em detalhes de memory fragmentation. Mas, o fato de ele ter várias memórias separadas em espaços, ter várias regiões. Isso ajuda também a minimizar a chance de memory fragmentation, tá bom? O G1, ele é um server style de C. Então, ele dá quatro máquinas com vários forçadores, com muitas memórias. E ele, novamente, provê um equilíbrio entre throughput e latência. Tá bom? Se vocês quiserem usar o G1, esse é o parâmetro que você tem que passar. Beleza? Além disso, existem outros GABA de collectors, tá bom? Esse é o default, mas há outros GABA de collectors. Um deles é o Epsilon. E o Epsilon também é conhecido como no-op de C. Ele foi introduzido no Java 11 como experimental por essa JAP. E, basicamente, esse GABA de collector, ele não tem latência, tá bom? Mas por que que ele não tem latência? Porque ele não executa. Então, o Epsilon, como eu disse, ele não tem latência porque não há execução. Não tem uma execução do GABA de collector para limpar a memória. E isso pode ser ou não um problema. Como ele não lida com a desalocação da memória, ele não tem nenhum mecanismo para limpar, você pode ter um out of memory. Então, o Epsilon de C não é um GABA de collector que deve ser utilizado em aplicações que rodam por muito tempo. Quando é que você pode utilizar, por exemplo, o Epsilon de C? Para benchmarks. Talvez se fizer sentido para lambdas, aplicações que vão subir, executar e morrer. E aplicações de muita curta duração. Novamente, não há limpeza de memória. Você tem a vantagem que não há Stop the World. Não tem STW. Mas você vai ter um out of memory se ela correr durante muito tempo ou se você não tiver memória suficiente. Esse GABA de collector, ele ainda é considerado como experimental. ainda não tem uma JEP para liberar ele. E esses são os parâmetros. O GA está perguntando se ele seria basicamente uma forma de desligar o GABA de collector no Java. Basicamente sim. Não chega a desligar o GABA de collector, mas você desabilita a limpeza. O GABA de collector ainda continua lidando com a alocação de memória, mas não tem nenhum mecanismo para fazer a limpeza. Então, se você não quer ter GABA de collector, basicamente, utilize esse GABA de collector. Eu sei que parece meio estranho, mas é como se fosse isso. Tá bom? Espero ter respondido. Ok. Então, vamos agora para o próximo. O próximo é o Xenandor. Tá bom? Esse aqui é um GABA de collector, salve engano, criado pela Red Hat. E ele tem como propósito diminuir a latência com menores pause times. E o foco dele é garantir um pause time similar independente do tamanho da heap. E aí, claramente, isso aí vai afetar o throughput. Mas ele conseguir prover uma latência independente do tamanho da heap pode ser muito bom. Porque aí, depois, basta aumentar o recurso da máquina que você consegue melhorar o throughput. Ele está disponível para versões superiores ao Java 15, por meio dessa JAP. Ele é ideal para aplicações que buscam um pequeno pause time de forma consistente. Seja para 200 MB ou 200 GB de memória. Tá bom? Então, seja aplicações pequenas ou grandes, se o foco aqui é uma latência consistente, uma latência que não mude com o soante o tamanho da heap e a questão de recursos, o Xenandor pode ser uma boa. E esse é o parâmetro, caso vocês tenham interesse em utilizar o Xenandor. Indo para o último e não menos importante, é o ZGC. O ZGC é um gava de coletivo projetado para baixíssima latência e alta escalabilidade. Ele também está disponível para versões superiores ao Java 15, por meio dessa JAP. e ele não separava a heap e a Young Generation. Na verdade, ele não separa. Se você usar o default, hoje ele não separa. Hoje, considerando que a gente ainda não tem o Java 21, ele não separa. Entretanto, no lançamento da 21, que vai ser no próximo mês, existe a OneJAP para você conseguir ter essa separação das gerações. Como hoje ainda não tem, podemos considerar que não há separação. E inclusive, mesmo com a JAP que vai ser lançada no Java 21, que é a 439, caso vocês queiram dar uma olhada, mesmo com essa JAP, o ZGC por default não separa. Tá bom? E qual que é o objetivo do ZGC? Bem, um dos objetivos dele é ter um pause time menor do que um milissegundo. Então, sim, é extremamente baixo. É inferior a um milissegundo. E, de fato, é. E é muito, muito, muito rápido. E ele serve para aplicações pequenas e aplicações muito grandes. Então, o foco do ZGC é 100% em relação à latência. Se você quer aplicações com baixíssima latência, vocês podem utilizar esse parâmetro e utilizar o ZGC. Tá bem? E, bem, a gente falou, então, de diversos. A gente falou, no total, aqui que eu mostrei, sete GABA de coletores. Webston, Xenador, ZGC, G1, Paralel, CMS e Serial. Considerando que CMS não tem mais, então existiriam pelo menos seis. Então, a resposta correta, novamente, mais de cinco. E, aqui, a gente está falando de GABA de coletores que são mantidos pelo OpenJDK. Se a gente for pensar em GABA de coletor empresarial, talvez algum GABA de coletor específico de alguma empresa, esse número, claramente, vai aumentar. Beleza? Ok. Passando, então, para o próximo tópico. Vamos falar, agora, JVM Ergonomics. Antes, só dar uma pausa aqui para tomar um pouquinho de água. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser questionar agora ou deixar para o fim, fiquem à vontade, tá bom? Antes de eu falar do JVM Ergonomics, eu gostaria de questionar vocês sobre qual GABA de coletor que a JVM vai escolher. O que vocês acham? Vocês acham que vai pegar o Serial, o G1, que é o Default, Depend, o ZGC ou o Paralel? O que vocês acham? Por favor, coloquem aí no chat. Letra B, G1. Só um chute, tá? Futurologia. Eu acho que o ZGC provavelmente vai vir a ser o Default em versões futuras da JVM, tá? Ele tem evoluído bastante e parece muito promissor. Mas, novamente, Futurologia. A maioria aqui, letra B, G1. O Tiago falou que depende, como tudo na tecnologia, né? Depende. Melhor resposta. Desculpa, Tiago. Eu não sei se é suposto eu falar ou se era só para mandar pelo chat mesmo. Poderia só mandar pelo chat, mas se quiser liberar, pode falar também. Não tem problema, não. É, só uma dúvida. Você disse que provavelmente vai ser o ZGC, mas sacrificar tanto o throughput seria uma boa. A percepção que eu tive é que o balanceamento seria o melhor mundo para ter o Default, assim, se eu quis dizer. Sim, sim. É o que é hoje. Novamente eu coloquei Futurologia, mas é porque basicamente o ZGC consegue ter um pause time muito, muito pequeno. E aí eu acho que ele, com isso, consegue depois ter capacidade de ter uma necessidade de memória muito menor. que ele consegue executar o Gaba de Collector milhares de vezes. E aí, lógico, pode afetar um pouco o throughput, mas ele consegue, por exemplo, você consegue rodar com a aplicação utilizando menos memória, entende? Do que talvez um G1. Mas, novamente, aqui eu estou falando de Futurologia, tá bom? Não... Não tem como eu dizer que é isso, porque, enfim, é Futurologia. É chute. Tá bem? Pode ser que o G1 continue, porque, de fato, ele provei esse equilíbrio. Mais na frente também eu vou mostrar aqui um pouquinho a diferença entre eles. Mas o ZGC também, ele suporta já aplicações, salvo engano, tipo terabytes. Então, ele é muito promissor. E respondendo aqui, então, a resposta correta é letra C, depende, como tudo na tecnologia. Então, depende. Sim, o G1 é o default, mas depende. Nem sempre vai ser o G1. Bem, e como é que funciona para o JVM escolher? Se vocês olharem, tá bom? No código do OpenJDK, tá bom? Como é que funciona para ele decidir? Existe essa classe, quem quiser copiar esse link. Enfim, vai ficar gravado, depois vocês podem pausar e copiar caso tenha interesse. Mas, no momento da gravação, é esse o código que tinha, caso depois mude. Era esse o código que tinha. E aqui, nesse comentário, de forma bem resumida, ele diz que se tiver mais ou igual 2CPU e maior ou igual 2GB de memória, é considerado um Server Class Machine. E por que isso é importante? Bem, se tiver mais de dois processadores e mais de um 792MB, é considerado um Server Machine. E aí, se é um Server Machine, será utilizado o default, que no caso é o G1 e o GC. Tá bom? Eu mostrei anteriormente, Server Machine e Client Machine. Server Machine, então, é para uma aplicação com vários usuários. Esse 1792, é porque existe 256, uma subtração de 2GB menos 256, dá esse valor. 256 é tipo missing memory. que tem configurado lá, aquele arquivo, caso vocês queiram dar uma olhada. Só explicando rapidamente. Mas, beleza. Então, você tem que ter mais de 2CPU e quase 2GB de memória para ser G1 e GC. E se você não tiver isso? Digamos que você tenha menos de 2GB configurado. O que acontece nesse caso? Bem, nesse caso é considerado um Client Machine e vai ser usado o Serial DC. Então, se você hoje tem um microserviço, E se a microserviço tem menos de 2GB de memória? Provavelmente, o GABA de Collector é o Serial DC. Se ninguém tiver configurado, como eu mostrei anteriormente, algum GABA de Collector. Como vocês puderam ver, o Serial DC, ele... Bem, ele não é o melhor se a gente for pensar em latência. Nem um pouco, tá bom? Ele vai executar tudo em uma thread só. E o Stop the Word dele é bem maior. E outra coisa. Mesmo vocês tendo 2GB de memória, pode ser que continue o Serial DC. Talvez, se vocês tiverem 4GB de memória, pode ser que continue o Serial DC. E por que isso? Bem, porque a JVM, se vocês não configurarem a RIP, o Java vai configurar a RIP com base na memória, digamos, do seu pod, tá bom? Seu container. E ele vai ter um cálculo para isso. E o cálculo é basicamente esse. Então, se você tiver 256 até 256 MB, ele vai tentar usar 50% da memória disponível. Se você tiver entre 256 e 512 MB, ele vai utilizar mais ou menos 127 MB. Se você tiver mais de 512 MB, ele vai utilizar 25 da memória disponível. Pensando em aplicações que rodam em ambientes Kubernetes, por exemplo. E, no caso, tem um pod específico e toda aquela memória acaba sendo só para aplicação. Se vocês não definirem o tamanho da RIP, isso é extremamente ruim pensando em produção. E como vocês estão vendo aqui, vai existir um cálculo e o resto da memória vai estar inutilizável, tá bom? Então, obviamente, o ambiente, o Linux, digamos assim, utiliza alguma coisa. Existe sempre, claro, algum uso de memória, mas 75%, se você estiver usando mais de 512, vai estar disponível para alguma coisa que não é o propósito principal do seu pod. Então, é muito importante definir a RIP. E agora a gente parte, então, para as boas práticas, tá bom? Mostrei aqui que se vocês não definirem GABA de coleta e tiver poucos recursos, vai ser o serial. E mesmo que tenha muito recurso, se você não configurar a RIP, pode ser que continue sendo o serial de C. E, bem, então, o ideal é configurar alguns parâmetros, certo? E existem alguns parâmetros para a JVM. Na verdade, existem diversos. Você poderia configurar Young Generation, Old Generation, MetaSpace, que eu já tinha mostrado anteriormente. Mas, o que que eu recomendo, tá bom? Bem, basicamente, e aqui a gente está considerando aplicações que rodam somente a sua aplicação, tá bom? Aplicações tipo pods, containers, focados no seu Java. Se você está rodando Java, banco de dados e milhões de coisas, por exemplo, se você está rodando na sua máquina, talvez não faça sentido utilizar esses parâmetros. Em produção, novamente, se for só para o Java, a lock 75% da memória RIP para JVM. Existe esse parâmetro, por exemplo, max run percentage 75%, tá bom? Novamente, aqui a gente está pensando em containers, pods, a gente está pensando em coisas específicas que só tenha o Java rodando. E, ok, e qual que é o GABA de coleta que a gente deve utilizar? Bem, se a sua aplicação for client-side, então se você tiver somente um único usuário utilizando a aplicação por vez, utiliza o Serial DC, isso aí provavelmente vai ser suficiente. Eu não sei, alguma aplicação desktop, alguma aplicação que roda em algum dispositivo mais antigo, que tenha JVM por trás, o Serial DC provavelmente vai funcionar bem. Latência aqui não vai ser um problema. Agora, se a sua aplicação for server-side, utiliza o G1 e verifica as necessidades. O G1, ele tem esse equilíbrio. Se você não tem certeza que é server-side, usa o G1. É o default e é o default exatamente por prover o equilíbrio. Agora, se o seu foco é throughput, você tem esse conhecimento e o seu foco é throughput, você não tem problema com latência, latência para você não é importante, se levar um ou dois segundos tudo bem, então você utiliza o Paralel DC. Novamente, equilíbrio, utiliza o G1 e o G1 e o G1. E agora, se o seu foco for em minimizar a latência, se tiver conversão 17 ou superior, você pode tentar usar o G1 e o G1. O G1 é muito focado em latência, conseguir minimizar a latência. Então, se você quer ter um tempo de resposta muito rápido, o ZGC pode ser uma boa. Novamente, tem muito essa questão latência e throughput. Não tem como você pensar, vou utilizar o GZGC, vou ter uma latência excelente, vou sempre responder a, sei lá, 100 milissegundos, 20 milissegundos, porque eu estou usando o melhor G1 para latência. Só que você tem um milhão de requisições paralelas e você não tem recurso, claramente não vai funcionar. Você não vai ter uma latência tão boa, porque vai entrar numa fila, vai ter um problema de processamento, porque você não tem recurso suficiente para processar tudo. Vou tentar mostrar agora, de forma mais clara, a diferença entre eles e quando você pode utilizar cada um deles, tá bom? Então, se você quiser utilizar o serial GZGC, utilize ele para aplicações single core, client server, client machine, aplicações com um único usuário. Aplicações onde latência não é um problema. Se vocês têm, por exemplo, um batch, uma aplicação que só roda jobs e você não tem nenhum problema de latência nesse tipo de aplicação, porque ela vai executar jobs, vai ficar processando, então, talvez o melhor seja o paralelo de si. Agora, novamente, se você não tem muito conhecimento, não sabe se você deve pensar mais em latência ou throughput, usa o G1, usa o GC que vai fazer esse equilíbrio. Se latência é algo muito importante para você, é extremamente crítico e você tem já uma ideia do seu hip, quando você quer, o ZGC é uma ótima possibilidade. Agora, se você quiser ter um número constante, se você quiser ter um uso, uma latência igual, independente do tamanho da hip, talvez o Shenandoah se encaixe melhor, que ela vai garantir essa responsividade aí no uso, na latência, independente do tamanho da hip. e, obviamente, vai afetar o throughput, tá bom? Isso aqui é só uma visão geral. Essa documentação aqui, se vocês querem ver mais detalhes, vocês podem ver no site da Microsoft. Tem um link aqui embaixo. Novamente, isso aqui vai ficar gravado, então, depois vocês podem pausar. E um dos participantes dessa documentação é o Bruno Borges, então, ele é um dos contribuidores. Então, se vocês querem aprender também mais a respeito, eu recomendo as palestras dele, tá bom? É muito bom, ele fala sobre esse assunto e fica aqui a minha recomendação. Estou vendo uma questão aqui do Rodrigo Nantes. Então, o default do Java 8 é o paralelo para Server Machine. Exato, tá bom? No caso do Java 8, inferior ao Java 9, seria o paralelo de C para aplicações, no caso do Server Machine, né? É exatamente isso, tá bom? Tá certinho. Vamos agora só falar de mais uma coisinha que é o Toning, tá bom? Então, a gente falou aqui que agora o default é o V1. E pode ser que você queira melhorar a sua aplicação por algum motivo. Novamente, é importante que vocês tenham um pouco de noção se faz sentido ou não. Mas eu vou passar aqui alguns parâmetros, como é que você pode fazer um Toning e quando usar cada um deles. Então, o primeiro é o Max Disciples Milliseconds. Isso aqui você vai estar indicando para o Gaba de Collector que você quer usar mais ou menos esse tempo. Isso não significa que ele vai usar exatamente esse tempo. Mas ele vai tentar utilizar mais ou menos. Se você quer aumentar um pouco mais o throughput, você aumenta mais esse tempo. Se você quer melhorar a latência, né? Diminuir a latência, você diminui esse número. Beleza? Simples as it. É só aumentar ou diminuir. Novamente, você vai estar indicando para o Gaba de Collector o que você quer. Não necessariamente vai ser esse tempo. Se você utilizar esse parâmetro, heap waste percent, você basicamente fala para o Gaba de Collector, quando ele estiver executando a fase de recuperação de espaço, que não deve liberar o espaço se o valor desse percentual foi inferior ao valor disponível. Então, ele verifica o espaço livre, ok, espaço livre inferior, não executa a limpeza, tá bom? E aí, claramente, com isso você também tem um ganho, mas é bom utilizar isso com cautela, porque, caso contrário, você pode ter problemas com memória, um out of memory error, coisas do gênero. Um outro ponto muito importante, principalmente para quem está com Java 8 e vai migrando e continua com o G1, é evitar definir explicitamente o tamanho da Young Generation com um desses dois parâmetros. Então, hoje, se você já tem esse tuning, por algum motivo você está definindo Young Generation para o paralelo de C, não faça dessa forma para o G1. Fazendo dessa forma, você impacta o bom funcionamento do G1. Como vocês viram, ele tem várias regiões. Você definindo isso, você afeta drasticamente o G1. Se você quiser definir o Young Generation, você pode fazer dessa forma, tá bom? Com o Max New Size Percent ou o G1 New Size Percent, mas tome muito cuidado. Se você quer definir o tamanho da Young Generation, faça isso com sabedoria, com conhecimento. Eu mostrei quando que Young Generation é usado e quando Old Generation é usado. Se você tem certeza que seus objetos não vivem muito, vivem muito pouco. E lembra que o Gabo de Collector executa muito rápido, né? 200 milissegundos. Então, enfim, é bom ter muita análise e conhecimento se você quiser definir Young ou Old Generation o espaço deles, tá bom? Não é uma recomendação. A única recomendação é, se você já tiver isso configurado, ajusta o caso da G1. No caso do G1 GC. E é isso. Vamos só recapitular, então. A gente falou sobre o que é o Gabo de Collector, como que funciona, se existe mais de um. A gente viu que existe. JVM Egonomic e boas práticas. Então, a gente viu que existe mais de um Gabo de Collector. Existem pelo menos seis. A gente viu que funciona de forma diferente, tá bom? Mesmo tendo o mesmo... Às vezes tem o mesmo conceito, às vezes tem componentes semelhantes, mas eles funcionam de forma diferente, tá bom? Cada um deles tem um propósito diferente e é por isso que eles funcionam de forma diferente. E o Ergonomics do Java pode não ser a melhor escolha. Então, configure a sua heap e o seu Gabo de Collector. Espero que, com isso, vocês tenham compreendido um pouco como que funciona o Gabo de Collector. Que vocês entendam que existe mais de um e, se existe mais de um, é por diferentes propósitos. Então, às vezes, faz sentido conhecer e também entender como é que funciona o JVM Ergonomics para ter ciência de que, às vezes, vale a pena, na verdade, sempre vale a pena configurar o seu heap e, às vezes, até o seu Gabo de Collector. Esse aqui são algumas referências. Se vocês quiserem, depois podem copiar, claramente. Agora não vai ficar fácil, mas isso vai ficar gravado. Então, depois vocês podem tirar um print ou pausar o vídeo e gravar. Tem bastante coisa aqui. Falei sobre bastante coisa. Tem várias documentações que podem ajudar. Inclusive, novamente, uma das documentações aqui é a da Microsoft, na qual o Bruno Borges é um dos contribuidores e também tem muito conteúdo dele disponível a respeito desse tema. Aqui está o meu contato. Caso tenham alguma dúvida e queiram tirar, tá bom? Fiquem disponíveis para entrar em contato e me questionar. Tchau. Tchau.